Manoel Mota dirige o Feirense Benfica Fotografia, Manoel Araújo, Lusa Manoel Mota nomeado para o Feirense Benfica, confira as restantes nomeações. Manoel Mota foi nomeado para o jogo entre Feirense e Benfica, da jornada 27 do campeonato e com o início marcado para as 18h15 deste sábado. O árbitro de Braga foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e terá como assistentes Jorge Fernandes e Jorge Oliveira, enquanto Ricardo Moreira será o quarto árbitro. O VAR é Helder Malheiro e o AVR Thiago Rocha. E liga Manoel Oliveira o árbitro do FC Porto Boa Vista já para o FC Porto Boa Vista, 20h30, o escolhido foi Manoel Oliveira, da AF Porto. Vai ter Pedro Ricardo Ribeiro e Thiago Leandro como assistentes e Rui Oliveira como quarto árbitro, o VAR será Bruno Esteves e o AVR Antônio Godinho. Para as restantes partidas do dia, foram feitas as seguintes nomeações. CD Tondela Marítimo, 16h em ponto, árbitro, Jorge Souza assistentes, Álvaro Mesquita e Nuno Manso, quarto árbitro, Rui Silva VAR, Carlos Xtra AVR, Jorge Cruz Estorio P. Ferreira, 16h em ponto, árbitro, Hugo Miguel assistentes, Ricardo Santos e Rui Teixeira, quarto árbitro, Fábio Piló VAR, Luiz Godinho AVR, Walter Rufo. E aí